Não tem games de volta e galera, tô voltando com um quadro aí no canal FuteHact E dessa vez eu vou trazer um desafio diferente, mano Que eu nunca fiz aqui no canal, que é o Tente Não Rir, mas com memes de futebol Mano, vamos ver se o pessoal tá mandando bem aí nos memes Eu vou deixar o vídeo original aqui na descrição pra caso vocês queiram assistir depois E sei lá, dar like, comentar lá pra gente até comentar no vídeo Ah, vim pelo Noteg, sei lá, mano Então eu vou deixar o link aqui na descrição E vamos assistir aqui juntos, vamos ver se realmente é engraçado Ou se eu não entendo algum álbum dos memes Mas vamos que vamos então, bora pro vídeo Então, vamos começar agora São alguns memes aí, vamos ver se a gente acha graça na bagaça, né mano Eu pra rir é muito fácil, né mano Então, o negócio só precisa ser mais ou menos bom Então, foi Essa aí não foi engraçado não Mas ficou legalzinho a montagem, mas não foi engraçado não Ah, deixa eu só botar pra baixo ali Senão a gente não vai conseguir ler algumas coisas, né Música Acabou o meme Acabou o meme Tá ligado ali, tá ligado ali com essa cantar essa música Ah, mano Bota pra fora que eu vou chupar teu pau agora Quê? Bota pra fora que eu vou chupar agora Peraí, dona, é isso? Peraí, isso não é assim não, dona Que que é isso? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem também, Gerson Vem arrombar geral Isso não é assim não Você tá me machucando Não tava te querendo não Eu só queria saber de futebol Não queria saber trabalhar em outra área Eu também não conseguia também Na escola também eu não ia muito bem Vamos dizer assim Cara, sincero, poxa Caralho, filhado Nossa senhora, maluco Mano Tô mandando a campanha do time Ah, mano Os garotas são sacanhas Ah, só foi muito, mano Foi boa, 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 boa O famoso Mano, esse gol aí, mano Do meu grêmio, velho Esse gol aí, velho Do Casares Mano, pra você ter ideia Eu nem precisava fazer esse gol Eu já tava comemorando o título E o Casares fez o último minuto de jogo E fez esse gol Já não importava nada, tá ligado? Mas o gol passou despercebido Porque, tipo, o jogo já tinha sido campeão, né? Ó o gol do meio de campo Ah, mentira, mano Não, eu não tinha visto esse gol, velho Que isso, maluco Gol contra... Meio... Não, velho Ah, não, mano Meu amigo É a vida É engraçadíssimo, velho É engraçadíssimo, velho Tá estralando, tá pegado É só tapa Só tapa Só tapa de qualidade Expectativa, cobrar esse conteúdo Expectativa Molaço Só tapa de qualidade Molaço Só tapa no vento Só tapa no vento Só tapa no vento Bailão tá estralando E nós só tomando Venebra Realidade Ai, ai, ai Ih, não vai dar pra ver? Ah, maluco Não, maluco Não, maluco Bateu com a esquerda Ele foi de tocar a direita Escorregou Bateu com a esquerda Bateu com a esquerda Caralho Caralho É uma dor 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 Acontece, mano Acontece, mano Acontece, v genius Molaço Olha Ah, não foi engraçado. Acabou os vídeos ou foi só esse meme? Não, não sei mais. Olha, pô. Como se o zagueiro meia. O puyol, velho. Que isso, maluco? Eu não tive silêncio dele, né? Olha, eu não preciso excluir. O puyol jogava muito, né, menino? Você é louco. Zagueiro mito. Ah, não, mano. Ah, não. Meu amigo, velho, não. Meu, cara, mano. Cara, mal, velho. É triste. Olha o Botafogo, a série A. O gatinho ficou olhando. Eu, tipo, parece que não é com ele. Do tipo, não tem vontade de brigar por ele. É isso? Mas não tem sorte, né? What the fuck? Toma maconha pro gato, velho. Doido, maconha. Eu vacino cigarrinho. Tiro meu calção. Entro lá no mar. Vou dar o meu... Eu entendo. Maconha. What the fuck, mano. Não faz isso com o gato, velho. Hoje foi a final da Copa. Ela foi com a Coríntia e com o Palmeiras. O pessoal quer saber aqui. O Palmeiras não tem mundi? Não tem o quê? Mundi? Não, cara. Mentira isso. Flamengo. Cheirinho. Mano, esse mesmo foi o melhor. Tá o cheirinho ali, mano. Os caras são zoeiros. São Paulo. Vasco, brigando pra não cair. Ah, mano. Os caras são buchas. Os caras são buchas. Ah, não, mano. Caiu. Ah, os caras são buchas, velho. Isso é louco. Os vídeos vão ficando por aqui. Curiosamente, se vocês gostaram e quiserem mais, deixem nos comentários. E deixem bastante like aí, beleza, gurizada? Falou. Um abraço. Fui.